Enquanto isso, no Bar da Boa... Oi, eu queria fazer parte da diretoria. Como é que eu faço? Explica pra ele, vai. A gente vem nesse bar há um tempão. Se conhece há um tempão. Por isso diretoria. Pô, mas nem se eu tiver patas de caranguejo? Esse é a diretoria! Boa, é Antártica. A cerveja da diretoria. Comprei no banheiro, hein? Se for dirigir, não beba.